Quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vídeo rapidinho pra vocês, peço pra vocês deixar o seu like Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo que é mais importante Ativar o sininho de notificações pra vocês assim não perdendo o vídeo no canal Pouca notícia do Vasco Vamos comentar aqui, cara, sobre algumas notícias, não é pra vocês Que estão rodando, que estão falando, comentando Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, gente Não se preocupa, o Jairinho não vai passar por exames Teve uma lesão Não foi lesão, mas eu só tô dando as dedos de leve Hoje, provavelmente, ele não vai treinar Deve ficar fazendo uma preparação, alguma coisa, provavelmente Então, Jairinho, não é preocupação pro jogo de sábado contra o Fortaleza Essa informação que eu tenho com o Jairinho Provavelmente, volta a treinar normalmente amanhã Quinta-feira, quer dizer, amanhã é quarta-feira Quer dizer, amanhã é quinta-feira, provavelmente Agora aqui, cara, uma outra informação pra vocês Se vocês não sabem, o Vasco e Prescão tem o William Maranhão para o América Mineiro Por emprestagem até o final do ano Um cara que não vinha sendo utilizado Jogou só quatro jogos E ontem surgiram algumas novidades Falando que o Ribamar e o Bruno Silva Seriam os próximos jogadores a serem prescados para outros clubes Isso mesmo, gente Vem crescendo nesse olho De alguns clubes no interesse do Ribamar E do Bruno Silva Provavelmente o Ribamar deve sair mesmo do Vasco Porque é um cara que tem contra-feira de dois anos E não está sendo utilizado pelo Vasco É um cara bom jogador Mas que não está sendo utilizado pelo Vasco E o Bruno Silva é um jogador Que não vem bem no Vasco há muito tempo Então o Vasco provavelmente vai fazer alguma barca com esses dois O Ribamar deve ser emprestado E o Bruno Silva não sei se ele deve em definitivo Ou por empréstimo até o final do ano Provavelmente Mas vamos ficar ligados O Ribamar é um jogador bom Prefiro emprestar o Max do que o Ribamar Mas, cara, eu não sou presidente Eu não sou técnico Eu não tenho que tomar as decisões Quem tem que tomar as decisões É o Burgo Campelo E também o Alexandre E também o Luxemburgo Novo treino do Vasco Que vai falar se eles vão ou não vão Serem emprestados para o clube Tem o Mooreste, tem o Longo Lar Tem o Caio Monteiro Tem o Luz Gustavo Tem o Gabriel Félix Tem o Rodrigo Tem o Bruno Ri Tem muitos jogadores assim Alguns bons que não estão sendo utilizados E alguns que não vêm indo no Vasco bem há muito tempo E que devem ser emprestados sim para o clube E vendo aqui, cara, uma outra informação para vocês Que é o seguinte Em poucos meses Raul Cáceres de Tico lá, mano Mano, de Tico lá no Vasco Ele não está sendo nem mais relacionados para os jogos Isso é mesmo que vocês ouviram O Raul Cáceres de Tico lá no Vasco De Tico lá Ele agora não está sendo nem relacionado para os jogos Não está sendo Não sei o que aconteceu É um jogador que estava indo muito bem no começo da temporada Depois, do nada Não conseguiu mais fazer um bom futebol E, cara, mostra que a campanha do Vasco piorou bastante Até o pai do Danilo Barcelos hoje falou Ele comentou sobre isso Ele falou que o time do Vasco já caiu Porque teve muitos jogos Como a Copa do Brasil Entre outras coisas Também o Campeonato Carioca Que exerceu também Colocar o time Tico lá Ele falou que o time do Vasco caiu Por causa disso que ele falou Mano, não sei, mano Eu não posso concordar com o cara O cara fala Que o time do Vasco caiu de rendimento Só porque jogou a Copa do Brasil Toda hora Não, mano Acho que não O time do Vasco está limitado há muito tempo O time do Vasco não consegue jogar bola Desde aquele jogo Quando ele acabou o França O time do Vasco caiu bastante de rendimento Quando perdeu para o Cabo França Lá em Cariacica Então, assim, cara Eu acho que o Campello tem que agradecer Em alguns jogadores Falando sobre o Romero Para vocês Muita gente que pergunta para mim Gente, o Romero parece que não vem Deve acertar com algum clube Do exterior, provavelmente Que é mais uma vez O Campello fazendo uma grande merda E não ir atrás de um bom jogador Como o Romero E aqui é a última informação Recuperados de problemas físicos Vinícius Araújo e Henrique Se aquecem com o elenco do Vasco Isso daí mesmo, mano Parece que o Vinícius Araújo E o Oswaldo Henrique Eles foram aprovados Então, com isso Eles voltaram A treinar com o grupo do Vasco Então, Vinícius Araújo E o Oswaldo Henrique Voltando a treinar Com a Corina Histórica E provavelmente Deve ser relacionado Para o jogo Contra o Forcaliza Lá no Casquelão No Sábado Valeu? Então, esse daí foi o vídeo Então, deixa o seu like Se inscreve Compartilha Pouco a novidade Mas foi aqui As notícias que eu consegui Então, valeu Se tiver alguma novidade Hoje, vou trazer para vocês Se tiver amanhã Vou trazer Qualquer dia Fica o valeu por cima deles Vasco Fica o valeu por cima deles Vamos lá.